Olha só aí, você já acertou as contas com o Leão? Êêê, rapaz, hein? A Receita Federal já liberou a consulta sobre a restituição do imposto de renda. A previsão é de mais de 4 milhões de contribuintes sejam restituídos. A Receita Federal já liberou consulta ao segundo dos cinco lotes de restituição de 2022. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. O dinheiro começa a ser pago no próximo dia 30. De acordo com o órgão, neste segundo lote foram liberadas restituições a 63.266 contribuintes sul-matogrossenses, no valor de R$ 91.662.772. Em todo o país, segundo a Receita, é um total de 4.250.488 contribuintes que receberam juntos mais de R$ 6 bilhões. Idosos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, são os que possuem a chamada prioridade legal na hora da restituição. A restituição será depositada na conta bancária informada lá na declaração do imposto de renda. E se por algum motivo o crédito não for realizado, como no caso de uma conta informada já desativada, aí esses valores ficarão disponíveis para o resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o contribuinte deve reagendar o crédito dos valores pelo site do Banco do Brasil ou ligando no 0800-729-001. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta que o contribuinte clique no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar restituição. Ou ainda, a consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda.